O Atlético fica para o Esquivel, o Esquivel bateu uma bola pelo lado esquerdo para Canópio Canópio na meia, pé direito, jogou na área, Alex cabeceou, gol! Gol do Atlético! Alex Santana, lei do ex. Canópio levou para a meia, esquerda, levantou de pé direito, agora veio a feição para ele dentro da área, cabeceou, o Rochê ainda tentou e não deu, na finaleira, na finaleira, na finaleira do jogo! De novo um vacilo da defesa do Internacional, o Rochê até tocou na bola e aos 45 minutos o Atlético comemora o segundo gol, o placar agora está marcando, dois para o Atlético, um para o Internacional, a história do gol na Rádio Pandeirantes! Conta, Lucas Dias! Você pode escolher, Daniel Oliveira, em amigos, a lei que você quiser, é a lei do ex, a lei do, olha, quando você não faz, você leva, ou do jogo que só termina quando acaba, tudo isso aconteceu nesse lance, 45 minutos do segundo tempo, e mais uma vez, a defesa do Internacional dormiu, dormiu no ponto Gabriel Mercado e dormiu no ponto, o René, o lançamento esticado para o Alex Santana, surgiu na base do Inter de cabeça, e olha, quase que o Rochê fez uma bela defesa, uma defesa espetacular, até tocou na bola, mas ela morreu no fundo das redes, Atlético 2, Inter 1, Calvim! É, um espaço ali entre lateral e zagueiro, que já foi aproveitado em outras oportunidades por times adversários, e que dessa vez o Canóbio fez muito bem esse levantamento para a área, para o Alex Santana aparecer justamente ali, entre Mercado e René, ganhando pelo alto do lateral esquerdo, colorado, para no final do jogo, no jogo que estava aberto, lá e cá, chances dos dois lados, o Atlético Paranaense aproveita com Alex Santana, Furacão 2, Inter 1, Paulinho! Terceiro do Alex Santana no Campeonato Brasileiro, o Inter tem 29 pontos e décimo segundo, vai fechando a rodada com 5 pontos a mais que o Santos, que abre a zona de rebaixamento! Esse é o famoso, a famosa derrota, o Internacional estava empatando, estava conseguindo o ponto, mas é uma derrota lá...